Eu passei dois anos em comunidade para preparar e depois filmar o Cidade de Deus, depois de mais quatro anos fazendo Cidade dos Homens, uma série para a televisão. Então tive um contato muito próximo, tem muitos amigos em comunidade, de um lado do Brasil muito carente, onde falta tudo. E na verdade não falta só coisas materiais, falta informação, falta acesso à cultura, acesso à educação. Então são organizações como o Teto que podem resolver isso, fazer, incluir essas pessoas na sociedade. Isso faz uma enorme diferença. Então toda oportunidade que eu tenho de apoiar organizações sérias que trabalham nessa inclusão, eu apoio e estou apoiando o Teto por causa disso.